O que você tá fazendo? Tá lavando? Eu lava pro papai ver Você tá lavando a roda do papai, é? Ei, pessoal, beleza? Olha aí, cara Que marco, né, ficou passatão, ó Olha aí, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó Olha como que ficou Olha aí Vai vendo Cara, ficou louco, hein? Olha aí Será que ficou massa? Socado Pregado no chão Passatão Vai vendo Show de bola, né? Esse é o resultado Da nossa Suporte com dinheiro Olha isso aí Olha isso Olha isso É isso aí, pessoal Esse é o vídeo aí finalizando o trampo Suporte com dinheiro Rodado traseiro aí, ó Galera Ficou triscando Eu até pensei que ia pegar Mas só depois de concluir Que se dá um rolê Não pega nada Mas também Mas também não faça Nem o bicho Tá aí Com Com um meio centímetro Tipo oito milímetros Só Da roda do primeiro Beleza? Dá aquele joinha aí Aquele like Valeu, obrigado Até mais Até o próximo vídeo Olha Henrique O que é que esse nenenzinho do papai tá fazendo? Meu Deus do céu Papai desfudou de você um pouquinho Só o que é que você tá fazendo? Hã? O que é que você tá fazendo? Meu Deus do céu, papai A mamãe saiu de casa E deixou esse neném Que o papai é pra cuidar Hã? É o passarinho O que é que você tá fazendo? Olha a cor de sua mão Limpa a mãozinha Limpa Limpa a mãozinha Não Você não E agora? Pra neném banhar Limpa a mãozinha Limpa Como é que limpa a mãozinha agora? Assim que limpa a mãozinha? O papai ensinou Meu Deus do céu Papai Vamos lá tomar um banhozinho Vamos tomar um banho Vamos tomar um banho Vamos tomar um banhozinho Vamos Ano um banhozinho Vamos tomar um banhozinho Vamos tomar um banhozinho